Ooooooooooo! São Paulo olê 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 olê! 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 Ooooooooooo! A independente está aqui Que nós vivemos em se olhar Porque São Paulo é sentimento Que nós vamos acabar! Ooooooo! São Paulo olê 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 olê! 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 Ooooooo! A independente está aqui Que nós vivemos em se apoiar Porque São Paulo é sentimento Que jamais acabará! Ooooooo! São Paulo olê 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 olê! 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 São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo Amém. 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 Vai tomar no cu! 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 Vai tomar no cu!